A Prefeitura de Rio Preto realizou mais uma reunião com os moradores da favela da Vila Itália. Por um lado, a Prefeitura diz que quer oferecer assistência e respaldo às famílias que vivem no local. Por outro, os moradores estão preocupados com a reintegração de posse da área. Uma situação que está, olha, longe de ter uma solução. Com faixas, apitos e buzinas, cerca de 30 moradores da favela da Vila Itália chegaram à Secretaria da Habitação em Rio Preto. A rua precisou ser interditada. Manifesto abre a reunião entre eles e a Prefeitura. A gente espera que seja suspenso o processo de reintegração de posse da área e que a gente permaneça lá. A Polícia Militar e a Guarda Municipal fizeram a segurança do local e o controle do trânsito. Durante o encontro, os representantes da Prefeitura disseram que uma série de demandas da comunidade foram oferecidas, principalmente em relação à assistência social. Nós orientamos para encaminhamento para os programas de transferência de renda, cadastro único, Bolsa Família, os BPC, o benefício de prestação continuada e o encaminhamento para outros serviços se necessário. Outro ponto importante que foi, segundo a Secretaria do Trabalho e do Emprego, deixado à disposição dos moradores, foi em relação à tentativa de colocação no mercado de trabalho destas pessoas e a oferta de capacitação profissional. Se enquadrar nas vagas que a empresa está precisando, essas pessoas vão ser realocadas. O conflito toma proporções cada vez maiores por conta do processo que corre na Justiça, pedindo a reintegração de posse da área ocupada pelas mais de 200 famílias e consequente desocupação do local. Os moradores dizem que não tem para onde ir e acusam o poder público de não dar o apoio que eles precisariam. A gente está muito preocupado, ansioso, esperando aí uma atitude, uma providência e não tem nenhuma até agora. A Justiça quer que a Prefeitura informe detalhadamente a alternativa que oferece para o reassentamento dos moradores antes de expulsá-los da favela. A Secretaria de Habitação diz que ainda não foi informada sobre essa decisão judicial, mas que em relação às moradias não tem muito o que ser feito no momento. Hoje o município não dispõe de um local para reassentamento, mesmo porque nem poderia, se a gente tivesse casas sobrando, isso seria improbidade administrativa do município que fez casas e não alocou famílias. A reunião durou mais de três horas e segundo os moradores, mais uma vez, eles vão sair daqui sem a resposta que eles esperavam. O grande problema, eles dizem, é a questão da moradia. Em relação a ela, eles vão ter que continuar lutando. Não chegamos a conclusão nenhuma, não tem solução. A gente está muito triste, está desesperado, sem saber o que vai fazer com esse pedido de reintegração aí. Os moradores chegaram a apresentar possíveis alternativas, como por exemplo, a construção das casas em sistema de mutirão. Nós temos criança, idoso, deficiente, mulher sozinha, entendeu? Nós precisamos de moradia. O movimento agora não conta só com os moradores da favela da Vila Itália. Os habitantes da favela do Brejo Alegre também aderiram à mobilização. Porque a gente se uniu a eles, porque eles estão lutando a mesma coisa que a gente. Existe uma demanda que a gente não tem como atender imediatamente. vibrar. Música 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 Obrigado.